o salve salve negada bruta galera descendo para o mato aí já é 216 aí galera desde onde sem dormir já tô testando tô testando as cadela aí galera tô com 4 cadela e um cachorro aí tá aqui aprendiz mas não é minha não a minha tá aqui ó essa aqui ó testar lá hoje eu vi só para testar mesmo galera aí saca dela aí vamos ver se ela correr aí o maiado máquina ea morena galera a professora e a cachorrada aqui eu não sei com que funciona só daqui não galera cadela ajeitada cadela bonita agora desse aí uma praça do caça do solo e sem enrolação bora que bora que dá tempo de correr uns dois três tatozinhos ainda aí beleza andar ligeiro para chegar lá no setor dos tatuos ligeiro isso aí o orientador no rastro aí galera o latidinho aí eu que virei para ela e o maiado lá dentro a lua galera ó e a morena tá triando aí vai dar quase três horas aí duas quarenta e seis aí tá triando aí e a turma já deve andar demais 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 e vai embora que bora e aí o bolso e aí oi 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 tá coada galera A cor primeirinha aí, galera Nem correu Tá corada lá, galera Vamos lá Vamos pausa aí, galera Só vai demorar muito de chegar lá E a gente fica muito longo Mas já corra lá, sem correr Ela e o maiado ali na batida Tá fácil pelo jeito, galera Tá chamando Não sei se dá pra você escutar Mas tá chamando Erro Regou Cura água, galera Tá frio, galera Aqui só pra quem gosta Erro Rega ele, nega Vai aí, galera Pura água Rega ele, nega Erro Tá cavando ali, galera Só colocou do outro lado do rio Pro jeito Pro jeito Tá fácil Lá, galera Tá fácil, tá, galera Vamos tentar dar com a travessa Lá do outro lado do rio Ah, eu vou tirar o facão aqui Já eu chego Mostra aí Erro Já mora ali, galera Nunca vinha com a estatua aqui Certeza que tá fácil Agora Achei seu like, galera Se inscreva Compartilha Que nós vai Postar bastante vídeo aí De caçada Um monte de cachorrada nova aí Regula, né, galera Regula, né, galera Regula, né Tá fácil, tá, tu, galera Certeza Certeza Aqui é certeza absoluta Absoluta, absoluta Pura d'água aqui Tá difícil Chega ali, galera Tá aí, galera Ó Coçãozinha aí Deixa eu mostrar Melhor aqui Tá aí, galera Ó Tá aí Coçãozinha aí Fácil, sim, pelo jeito Eu vou olhar aqui Se é fácil ou não Vai pro jeito Tá fácil Só porque Tanto que ela chamou Maiada ali, ó Maiada também tá na batida Até ela achar aqui A cadela aí pro jeito Não sei não, hein, galera Tinha na fé Eu vou olhar aqui, galera Mas eu tô com essa ferramenta aqui, ó Deixa eu olhar aqui Beleza Ó o tatu cavando, galera Galera, igual eu disse aqui, ó O tatu tá fácil Tá dando pra citar o tatu cavar Sai, morena Tatu fácil, galera Mas, igual eu falei Eu vim testar a cadela Aquela cadela lá, ó Então você já sabe Maiada botou Tá tudo fácil aqui Cuxadão Com facão Dá pra arrancar não, galera Mas veja esse cuxadão Que dá facinho Relelele no facão ali O buraco vai pro fundo Mas, tipo assim É um buraco Que não é com morado, entendeu Buraco cavado Tá aí o maiado Morena Cadela aí Aprendido aí também Vamos ver aí Vai pra frente aí É só pra testar a cadela É só pra testar a cadela mesmo Beleza, galera Mas botou fácil o tatu aqui, ó Tá fácil É, galera Joguei o milho aí, ó Maiada aí Pro jeito que, galera Tá reprovado, hein Sem não, hein Até agora Correu só um tatu Pulei aí Correu não, né, galera Morena bateu Bateu no rastro Olha o coelho Nem correu, não Foi mais no rastro Porque já tá tarde Vamos ver aí Vamos andar mais um pouco aí Vamos ver o que dá aí Beleza Qualquer coisa Levanta aí, galera Qualquer coisa Lá, galera Levantou Erro Sozinho, galera Morena latiu E já tá correndo Tá coado, galera Ele tá em outro, galera Erro É dois, galera Olha o tatu aqui, galera Erro É dois, galera Vou orientar quatro com um Olha o tatuado, galera E o cachorro tá com o outro Erro 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 É eu, Morena Fazer a Morena sair Daquela coação, galera Pra correr É mais de um tatu Ela até pode matar Ah Regou Regou Tá brincadeirinha O cachorro tá enfrentando, galera Regou, Morena Tá coado ali, galera Regou, Morena Eu acho que é o outro, galera Que ela coou Ela coou os dois Vou ir ali, galera Só pra mostrar pra vocês Tá chuja aí, galera Regou, Morena Olha lá, galera Acorda O cachorro não chegou lá Só pra mostrar pra vocês Mesmo Cheio de espinho aqui, galera Vai ser difícil de ir lá, hein Pera aí, quando chegar Chamando ali, Galera Tá cheio de espinho aqui As pernas já estão tardando Regou, Morena Regou, Morena Olha lá, galera Com os dois, galera Pelo jeito Porque mudou de equação Outro pegou aqui pra baixo O cachorro tá mais ele Eita Desmanteio Regou, Morena Aí, galera Regou, Morena Chega lá, galera Tá sujo demais aqui, galera Espinhal Tá ali na frente, ali, galera Cheio de espinho, galera Estamos furrando tudo Chegando, galera Aqui na equação Depois de um longo prazo Ficou os dois, galera O outro foi lá pra cima, lá Ficou os dois De modo que sentia o cachorro Tava correndo Aí eu tirei ela E coloquei Deu pra baixar aqui, galera O de espinho Tá ali, galera Vou limpar aqui, galera Aí, galera Terceira equação Acou dois Uma ali em cima Tá aqui, ó Já tava coado em um O cachorro não tava correndo no outro Entrou no buraco aqui, galera E parece que também Não é difícil Deixa eu dar uma olhada aqui Só porque eu não trouxe ferramenta, galera Vou dar uma olhada aqui, beleza? Ver se tá Difícil ou não o tatu Mas tá aí, ó A equaçãozinha aí Já vai dar quase quatro horas aí Falta nove minutos Pra as quatro Já deu três equaçãozinhas aí Vai cadê ela aí O maiado tá por aí E vou dar uma olhadinha aqui Pra ver o que tem aqui dentro Beleza? Tamo junto Vai, galera, ó O buraco não é muito fundo não, galera Terra mole aqui Se tivesse que chadão Dava pra dar uma calada também A lua lá, ó Três equaçãozinhas Os galos cantando já As pernas todas ardendo E isso aí, galera A cadela tá reprovada, hein, galera Não tão vendo esse sinal de nada dela, não, hein Cadela aí Tá reprovada Cadela tá ali, ó Reprovadíssima, galera Agora não sei o que que eu vou fazer com a cadela, galera Não sei o que eu vou fazer com ela, não Ela aí, ó Cadela não presta parada, não Tá aí, ó Bora Aí, galera, ó O tamanhozão da cavada desses pebas Olha o tamanhozão desse murro Rapaz Os pebas tá Agitado É, galera Acho que a caçada fica por aí, hein Acho que não tá com remalada, não A lua lá, ó O dia já tá quase amanhecendo 4h15 aí Tô longe de casa ainda, galera Mas acho que não corre mais nada, não Isso daqui é ruim De caça Se correr alguma coisa, eu voto Mas se não correr Caçada foi essa daí Um abraço do caçador solo Fica um Deus aí Cadela reprovada pelo jeito Não tem sinal de nada E é isso aí, galera Com Deus Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau